E a Associação Comercial e Industrial da Grande Picos, a CIMP, vai contar durante o próximo bienio de 2023-2025 com o novo presidente, o empresário Elson Leal Duarte, mais conhecido como Gaúcho. Ele encabeçou uma chapa de consenso e venceu o pleito para presidir a associação nos próximos anos. E é com ele que a gente vai conversar a partir de agora. Bom dia, presidente, seja muito bem-vindo ao Notícias de Picos. Bom dia, cara jornalista. Bom dia, telespectadores. O senhor já participou de diversas chapas lá à frente da associação e agora com esse novo desafio, presidir essa associação que é tão importante aqui para a região de Picos. Qual a expectativa? As expectativas são as melhores possíveis. Já participo da chapa há vários mandatos e continuar o serviço da associação comercial no tocante a apoio ao comércio local. A gente sabe que a CIMP, ela é importante, né? E ela precisa também oferecer serviços e soluções para as empresas locais. Como é que vai ser, assim, pautada essa sua gestão com esse foco? Picos é uma cidade que ela sempre teve a sua pujança na cultura do mel, que veio uma cultura, eu diria assim, uma cultura racional do mel. O pó da carnaúba, a cultura do alho que foi extinta. Mas ela sempre teve uma aptidão muito grande para o comércio, a cidade de Picos. E agora, assim, inovando na área, no pólo da saúde. Vem se expandindo muito, né? E tem deixado uma lacuna muito grande na parte da indústria. Tem deixado uma lacuna grande com o fechamento da indústria coelho, que era a indústria do tecelais, e a fábrica da Coca-Cola. Então, apareceram, assim, que eram indústrias que para a região, indústrias grandes, e tem deixado essa lacuna e aberto. E a associação comercial e industrial da Macorregião de Picos, que engloba serviços também, nós vamos buscar fomentar, assim, uma espécie, fomentar uma aptidão para a parte da indústria, que tem deixado essa lacuna grande. O comércio de Picos é pujante, né? E a aptidão do pessoal. Mas precisa de mais incentivo, né? Mais incentivo, continuar com o apoio que a gente já vem dando. Agora, a gente, a iniciativa privada, ela é muito forte. Se tivéssemos, assim, o apoio e o acompanhamento do município e do estado do Piauí, seria mais forte ainda. A exemplo do que vemos, assim, nos estados aqui do Ceará, da nossa vizinha cidade, até mesmo Campos Salles, no Pernambuco, em Araripina e Petrolina, Picos deixa muito a desejar nisso aí, no sentido desses apoiamentos. Mas a CIMP também, ela tem esse papel, né? De ser um porta-voz, né? Ser um intermediário dos interesses dos comerciantes locais perante essas autoridades, né? E também dessas instituições governamentais. Como é que o senhor pretende, né? Fortalecer esse intermédio, né? Esse elo entre os empresários da região de Picos e essas autoridades governamentais. Pois é, justamente isso que temos que buscar, sensibilizar mais o poder municipal, né? E o governo do estado. O governo do estado até vem sinalizando aí, por o seu intermédio, eu acho que Piauí investe, a parte do parque industrial de Picos, que é um parque grande, mas vinha, assim, meio adormecido, por falta, assim, já tem indústria lá, né? Mas o pessoal que fizeram investimento lá, se queixava, assim, que não tinha a posse do local, né? E o governo do estado já tem sinalizado isso daí, eu acho que já tem feito em conversas, assim, informais, está bem adiantada a parte da legalização do terreno lá do parque industrial, para o pessoal voltar, acreditar na região e implantar a indústria lá no parque industrial. É como o senhor já vem listando, né, alguns problemas que a CIMP, juntamente com os empresários de Picos, vem sofrendo, que é a questão dessa falta de incentivo. Mas como é que o senhor avalia, de forma geral, o comércio de Picos, que a gente costuma dizer, né, que é bastante pujante? Quais os principais problemas e que o senhor pretende, né, ajudar nesse BN, nesses próximos dois anos que o senhor vai estar à frente, que vai trazer resultado, assim, de imediato? Eu acho que um dos principais problemas do comércio é que tem expandido, tem crescido muito o comércio. Mas eu vejo, assim, como no todo, a renda per capita da região, assim, baixa em relação aos outros municípios, né? É por intermédio de incentivo na indústria que eu acho que vai melhorar essa renda per capita do município para ter um retorno melhor no comércio, para todo mundo estar mais ainda e incrementar o comércio local. E o que vai ser feito nesse sentido? Vamos tentar. Primeiro, eu acho que da parte, assim, da macro região de Picos, é o incentivo, que eu até diria, assim, a falta de aptidão para acreditar na indústria. E nós temos que sensibilizar os governos para um apoiamento na região. Eu até diria um apoiamento de, um apoiamento de apetidão nas pessoas para voltar a acreditar na indústria, na cidade de Picos, já que nós temos uma malha viária boa e uma macro região, assim, umas cidades perto uma da outra, de uma distribuição dos produtos fabricados não tão elevada, né? E a outra coisa que a gente sempre clama por aqui é um porto seco, né? Um porto seco aqui na região de Picos para exportar os produtos já acabados aqui na região. Por exemplo, o mel, né? Ou a cera da carnaúba, né? Eu acho que daria para ser exportado diretamente daqui. A sua gestão, presidente, vai ser pautada também na integração dos comerciantes de Picos, está sempre de portas abertas para atendê-los, para entender também a necessidade desses comerciantes aqui na cidade? A associação comercial sempre teve de portas abertas. Agora, à medida que a associação comercial passar a oferecer coisas novas, vai ter uma procura do comércio local. É isso que vamos tentar... Tem uma pouca procura atualmente. Eu acho que deveria ter mais ainda, né? Porque todo mundo só se preocupa, assim, em empreender, em empreender, né? Eu acho que a associação comercial tem que oferecer algo mais. Coisa nova para o pessoal passar a procurar também. É isso que o senhor vai tentar fazer, né? É isso que eu vou tentar fazer. A gente agradece a sua participação. Elson Leal, novo presidente da Associação Comercial de Picos. Eu é que agradeço essa oportunidade. E vamos ver o que a gente vai fazer. Rogar a Deus para que possamos ter uma administração iluminada e pedir melhores dias para o comércio de picos. A TV Estadio Verde vai estar sempre também de portas abertas para, inclusive, até divulgar essas novidades que serão realizadas pela Associação Comercial da Cidade. E a Associação Comercial vai fazer a sua parte. Obrigado. Obrigado.